Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay de um jogo bacanudo aqui no canal Chamei meus amigos Carlos Couto, Leandro Nunes e Eduardo Felipe para jogar uma partida de Castles of Tuscany Mais novo lançamento do cultuado designer Stefan Feld, que muita gente fala que é igual ao Castles of Burland Mas eu tenho lá minhas dúvidas, então eu chamei essa galera para a gente poder sentar, jogar E nesse vídeo, no início tem a explicação de regras e depois o gameplay da nossa partida que rolou em live na Twitch E agora uma versão editada para vocês aqui no canal Lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação Beijo, forte abraço, se sair de casa bota a máscara, até mais O Tuscany tem um pouco da ideia do Burgundy original Que é basicamente você pegar esses hexágonos e preenchendo a sua região aqui Só que a forma que ele faz isso, ela é bem diferente do jogo anterior E acho que na minha opinião mais dinâmico também O jogo anterior a gente usa dados, cada vez você rola dois dados e gasta esses dados para fazer as ações possíveis Aqui a gente vai utilizar cartas Bom, eu vou dar um overview aqui nas áreas principais do jogo Só para você entender os elementos Depois eu explico as ações que são bem tranquilos No centrão aqui você tem o tabuleiro redondo Bonitão, com leão no meio e tal, cheio de coisas Que não servem para nada, a não ser para marcar ponto Cara, você está de sacanagem É, acredite se quiser Então a gente tem Não, a mancala, uma porra dessa não tem não Então aqui você tem a trilha de pontos verde Que é a trilha regular, que você vai pontuando aqui regular E a trilha de pontos vermelho que você atualiza ela quando tiver uma rodada de pontuação Bom, você viu que cada jogador tem uma cartelinha aí Que parece uma janela de vitral, uma janela comprida, vertical Bom, eu vou falar de cima para baixo os elementos principais dessa janela Você tem lá em cima três pilhas da sua cor de hexágonos Identificou aí, né? Tranquilo O hexágono inicial, que é o castelo, que é o verde escuro Está logo aí embaixo dela, você pode tirar da frente até para facilitar Se você estiver me acompanhando aqui no vermelho, eu já tirei a minha É só para mostrar ele, que esse é o primeiro que você coloca Bom, então a gente tem essas três pilhas Que eu vou explicar o funcionamento daqui a pouco Do lado direito, você tem Como se fossem os seus atributos Para o jogo, né? Essa mãozinha com duas cartas Significa que você compra Sempre que for comprar cartas, você compra duas Aqui, o espaço que tem um hexágono cinza É o seu depósito, ou seja, no começo do jogo você guarda um hexágono apenas Diferente do burgundi original, que você guarda três sempre Até três Aqui, depósito de mármore, que é a mesma coisa que a prata do burgundi original Só que esse aqui é mármore E tudo funciona um pouquinho diferente, depois eu vou falar Os trabalhadores, mesma coisa do outro, né? Tem trabalhador e tem prata Aqui tem trabalhador e tem mármore E por último, essa mão aqui São as cartas de comércio De carroça, né? Que são essas cartinhas aqui de cima Que você começa comprando um Do lado esquerdo, tem os tiles E as funções de cada um Mas eu prefiro explicar isso aqui depois que eu te explicar as ações do jogo Ok Que eu acho que vai ficar mais fácil Nesse jogo, você vai ter Assim como o burgundi normal Você tem que pegar os tiles e colocar No seu terreno Como que você vai fazer isso? Na sua vez, você vai ter três ações possíveis Tá? A primeira É você escolher um desses tiles aqui no mercado Ele vai ter oito sempre abertos Aqui Tá vendo aqui embaixo? Sim, sim Vão ter oito tiles sempre abertos aqui Você escolhe um desses E coloca na sua reserva Pimba Isso é uma ação Quando você faz isso Você imediatamente tem que fazer o replanish Desse espaço Só que você não faz com isso Você faz com as suas peças Sempre com as suas peças Pegando sempre da pilha mais à esquerda disponível Então essa aqui no começo Você sempre vai pegar dessa pilha da esquerda Quando ela acabar Você vai pegar da do meio Quando ela acabar Você vai pegar da da direita Por que que isso acontece desse jeito? E aí eu já vou me adiantar e explicar Porque quando acabar a primeira pilha Seja qual for o jogador Estarta a rodada de pontuação Ou seja Cada pilha dessa vai ser uma pontuação Exatamente Só o primeiro jogador Que liberar uma pontuação É que vai disparar a rodada Então por exemplo Se eu disparei a rodada de pontuação A primeira E você depois liberar a primeira coluna A primeira pilha de tiles Não vai ter outra pontuação Entendeu? É só a primeira vez que alguém conseguir Então a gente vai ter três rodadas de pontuação Acabou o jogo Então é isso Recapitulando Pega uma ficha daqui Coloca no seu espaço de armazenamento E dá um replenish com a ficha Da sua cor Da pilha disponível mais à esquerda A segunda ação possível É você comprar duas cartas Conforme está aqui no seu atributo De comprar cartas Então basicamente Você vai pegar e comprar duas cartas Desse baralho em preto aqui O que que tem nessas cartas? Basicamente As imagens de cada um Desses terrenos aqui disponíveis Dos oito terrenos disponíveis Tem mais terrenos que o outro burgundy Porém tem menos coisa para decorar Que você vai entender Porque quando eu for falar sobre isso Mas basicamente Essas cartas são Oito tipos de cartas diferentes Uma para cada tipo de terreno E aí você vai entender por que Agora A terceira e última ação É você pegar Um tile que esteja Aqui no seu depósito E colocar no seu terreno Obviamente Seguindo Respeitando a cor A cor Tá? No burgundy original Você dependia Não só do tipo Mas como também Do número do dado Para fazer isso Aqui você não tem dado Então como é que você Baixa essa carta? O modo padrão De se baixar uma carta É descartar Duas cartas Daquele tipo E colocar o que você comprou Do pretinho Você começa com cinco Cada jogador Começa com cinco cartas na mão Então você tendo Duas Se eu tivesse duas cartas vermelhas Eu as descartava Essas duas E colocava O meu Essa construçãozinha aqui Obviamente Respeitando a adjacência Como no outro Então por exemplo Se meu castelo estivesse aqui Eu poderia colocar esse vermelho aqui Adjacente E aí Quando você faz isso Você imediatamente Executa o poder Daquele tile Que é aí que eu vou explicar O que cada um Exato Que eu vou falar De todos eles agora Alguma dúvida até agora? Não, tranquilo Tranquilo É só que vale a pena Você também falar Você só falou Só de baixar As duas cartas iguais Mas você pode usar Cartas também diferentes É, o Cacá lembrou bem Fabrício A forma Tradicional de você fazer isso É baixar duas cartas Da mesma cor Beleza? Mas você pode também Baixar Uma carta da cor Que você precisa E duas cartas De outra cor qualquer Ou seja Você gasta Três cartas É, duas cartas Iguais de outra cor Entendi Então você gasta Uma da cor que você precisa Ou E mais duas De uma outra cor qualquer Duas iguais De uma outra cor Ou Quatro cartas Dois pares de cartas Sacou? Dois pares de cartas De duas cores Para baixar quatro quaisquer Para baixar É, não são quaisquer não Não são quaisquer não São duas de uma cor E duas de outra Isso é muito importante Não são quatro aleatórias Você tem que sempre baixar em pares Duas de par Duas de par É, se você tiver Duas iguais da cor que você precisa Você só precisa delas duas Mas se você quiser Coringar De alguma forma Você tem que usar Duas de outra cor A mais Entendeu? Além disso Você pode usar o trabalhador Para substituir uma carta Que você precise Então você pode baixar Baixar uma construção também Usando uma carta da cor Mais um trabalhador Duas cartas da cor Mais um trabalhador Ou dois trabalhadores Também, né Você faz essa combinação aí Da forma que você quiser Tá? Vamos lá falar então Sobre os efeitos dos prédios O primeiro e mais importante Assim como no outro No outro burgundy É o castelo, né Que é o verdinho escuro aí O que você faz com o verde escuro? Quando você coloca um verde escuro Você imediatamente Vem aqui No mercado Pega qualquer tile do mercado E imediatamente coloca Sem pagar nada No seu condado Ou sei lá o que que seja No seu território Obviamente adjacente É um Então, né Enfim, é um lugar Que você já tenha Direto Você pegou de lá Bota Sem custo Não precisa parar aqui no meio Passa pela reserva É E você dá o replay E te dá a sua cor normalmente, tá? O vermelhinho Ele serve pra você Aumentar Os seus atributos Eu falei pra você Que você começa Comprando duas cartas Tem um espaço De armazenamento Tem um mármore E tal, tal, tal O que que acontece? Eu vou aproveitar Pra explicar Esses cinco bônus Que estão aqui em cima Isso Como que você faz isso? Botou o vermelho Você vai escolher um deles E vai botar aqui do lado Por exemplo Fiz isso aqui Isso significa Que a partir de agora Quando eu fizer a ação De comprar cartas Eu vou comprar três cartas É isso Se eu botar mais um aqui Eu vou comprar quatro E assim sucessivamente Lembrando que você tem Três espaços vermelhos Então você só vai poder adicionar Três atributos desse Melhorar três atributos Ou um três vezes Ao longo do jogo Na verdade são quatro Porque no começo do jogo Cada um vai comprar um Ah, entendi Beleza Depósito Mesma coisa Agora você passa a ter Duas opções E quando você compra esse cara Você ganha dois pontos de vitória Verde O trabalhador E o mármore Funcionam igual O que acontece? Toda vez que você colocar Os prédios que te concedem Esses benefícios Você ganha um Mais o número de tiles Que você tiver aqui Então no caso É que eu estou ganhando Dois mármores Quando eu colocar um prédio De mina Eu ganho dois mármores E quando eu colocar Um prédio de trabalhador Eu ganho dois trabalhadores E por último A cartinha de carroça É a mesma coisa Quando eu fizer a ação Quando eu colocar A construção que me dá O direito de comprar Cartas de carroça Eu compro a quantidade Que tiver aqui Depois que a gente coloca Um tile aqui Assim como no Burgundy original também A gente vai ver Se a gente completou Uma área de mesmo tipo Então Se você completou Uma área com um tile só Como essa vermelha aqui Por exemplo Você ganha um ponto De vitória verde Se você completou Uma área com dois Você ganha três pontos De vitória verde E se você completou Uma área com três Você ganha três pontos De vitória verde Desculpa Seis pontos De vitória verde Beleza Lembrando uma coisa Fabrício Que eu não comentei Esse tabuleiro aqui Que a gente tem De cada um Ele é completamente Aleatório Mas ele é dividido Em três partes Se você olhar aqui A cada três colunas É uma peça Que você No início do jogo Você pode montar isso Mas o setup já gera Isso randomicamente Para a gente Vamos lá Seguindo aqui Então Esse é o vermelho Então o vermelho Você botou o vermelho lá Você pega uma peça De upgrade aqui E coloca onde você quiser O terceiro é o azul O azul é o seguinte Quando você coloca Uma peça azul No tabuleiro Você imediatamente Pega esse carinha aqui Esse hexágono azul E coloca no seu depósito Em substituição A peça que você acabou de tirar Este hexágono É coringa Você pode usar ele Para preencher Qualquer espaço Do seu tabuleiro Respeitando as regras De adjacência E de colocação E de custo Você vai pagar o custo Se você quiser colocar ele Num verde escuro Como um castelo Você pode Mas você paga o custo Como se fosse um castelo Entendi E executa os benefícios Que ele te oferecer De um castelo De colocar no castelo Isso Exatamente Vamos lá O próximo é o mais chatinho De entender Mas ele não é absurdo não É o seguinte Essa ficha verde clara Você vai ver que aqui No player aid Tem quatro tipos de coisas Aqui em cima Uma hortinha aqui plantada Umas arvorezinhas Um campo de trigo Sei lá E uns cocôzinhos aqui Tá vendo? Tá vendo Aqui você tem quatro símbolos Também Tá vendo? O que significa isso? Essas fichas Elas eventualmente Vão ter Uma Duas Eu não sei se três Também Dessas culturas nela Então uma ficha vai ter um tipo Só a outra ficha vai ter duas Uma da vaquinha Do bonzinho Da galinha Parecido Mas não é igual Aqui é diferente É a mesma vibe Mas não é igual Aqui é o seguinte Se eu botar o primeiro aqui Por exemplo Eu botei um que só tenha Porquinho Se eu botar um porquinho No segundo Eu não pontuo Eu só pontuo Na segunda colocação O que tiver diferente Dentro daquela região Então por exemplo Se eu boto um aqui O primeiro Que tem essas arvorezinhas E boto um segundo Que tem as arvorezinhas E o porco Eu só pontuo o porco Porque a arvorezinha Já foi pontuada antes Então eu ganho um ponto Para o porco Se eu botei um aqui Que é trigo E botar um outro Que é porquinho E árvore Eu faço dois pontos Na segunda colocação Porque eu tenho dois Diferentes do que já tinha E assim sucessivamente Mina Colocou a mina Ganha um armory Ou quantos você puder O amarelinho Você simplesmente compra Três cartas E nada mais O laranja você ganha Trabalhador Um mais a quantidade Que você tiver aqui De upgrade E a estrada Você tem o direito De comprar uma carta De carroça Eu vou abrir aqui Para você ver Um mais três Só para você ter ideia De como que é isso Quando você compra Isso aqui Você ganha Bônus imediato Duas cartas Você abre Essa carta é aberta Você compra Abre e recebe Ganhou o tile coringa Ganhou dois pontos Direto no vermelho Você vai entender A diferença disso já já Mas é basicamente Isso aí Esses tiles aqui São os tiles Que também tem No burgundy original Ou seja O primeiro jogador Que preenchia Todos os espaços De uma cor Ganha essa pontuação Aqui Então por exemplo Primeiro que fechar os castelos Ganha dois E aí eu flipo isso aqui E o segundo ganha um ponto E depois não ganha mais ninguém Só o primeiro e o segundo Que ganham Pontuação Terminou uma pilha Sempre da esquerda Para a direita Terminou a pilha Rodada de pontuação O que é rodada de pontuação? Vamos dizer Que a gente está assim Começou a rodada de pontuação A gente vai pegar A posição que está O valor que está Na trilha verde E agregar A trilha vermelha Então Na primeira rodada Eu vou fazer isso aqui Simplesmente Ou a não ser que alguém Já tenha ganho ponto vermelho Aí eu ando mais Mas basicamente é isso aqui Na verdade Era esses aqui Que eu tinha que andar Mas eu entendi qual é Na primeira rodada Você entendeu É basicamente Você equaliza Faz isso aqui Aí os de cima Voltam para o zero? Não Continua Aí na segunda rodada Está assim Por exemplo O teu Aí tu agrega aqui Tem 15 Mais 25 Vai para Sei lá 50 60 Sei lá Entendeu? Você vai somando Você vai somando Isso vai dar volta Para cacete Dá não Porque as pontuações São muito Straight Você não tem Nada que te dê Pontuação para caralho Que nem no primeiro Entendeu? Entendi Então É bem É bem Irregularzinho É bem injusto Uma outra coisa Fabrício Que eu não falei Sobre esse Replanet A qualquer momento Que haja 5 peças Iguais Nesse mercado A gente Remove Todas essas Desse tipo E dá Replanet Daqui Dessa pilha É a única forma Que entram Esses tiles No mercado Para começar o jogo A gente vai Eu vou distribuir 5 cartas Para cada jogador Tá E A gente vai sortear A ordem A ordem De Enfim De jogada E aí do primeiro Para o último Cada jogador Vai escolher Um tile Desse aqui De De atributo Aí Ah Fabrício Só Coisa do final Do jogo Terminou Terminou O terceiro Score Aí tem a pontuação De fim de jogo Que é Cada tile Cada Trabalhador E cada mármore Que você tiver Vale um ponto E cada Três cartas na mão Vale um ponto Pô E a paleta de cores Continua uma merda Sim Pariu Esqueceu o charme Do jogo A pedra Ah Eu não falei da pedra A pedra você joga Uma rodada a mais No seu round Você pode jogá-la Uma vez só E você faz Uma segunda ação É isso Tá Eu vou escolher Não Aí o próximo a escolher É por ordem Eu vou pegar Essas pedras Tem número limitado Tá São cinco de cada Só Pegou já Fabes Peguei Peguei Com o Cacá Vou pegar isso aqui A gente tem que escolher Agora uma Uma ali de cima Não é isso É Um bônus Eu vou escolher O A carta Posso ir? Pode Pode Vai lá Pode ir Fabrício Não 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 Do seu Da sua pilha É do seu Mais a esquerda Isso aí Isso aí Caralho Aí Já me fodi Por causa da combinação De cores Por causa da porra Da palheta É É a fada Eu tô com o amarelo Na mão e a laranja Caralho Como é que faz Pra trocar a carta Da mão Pegar a carta nova Na mão Você tem a ação Você tem a ação De comprar a carta Você tem a ação Da carta Você vai pegar Duas cartas Essa primeira Aqui Ou você compra Ou você compra O tile Peraí Eu não dei replante Aqui Peraí Dá lá Entendi Ou eu vou comprar O tile Ou eu vou comprar A carta Beleza Ou vai construir A prédia Beleza Não Construir não É pegar Pra colocar Não é isso As três ações Construir é do teu depósito Pro teu tabuleiro Beleza 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 Tranquilo Du É tu Du Só eu Eu vou comprar a carta Eu compro três né Compro duas Mais uma Você compra três Isso TMJ Porque você tem o bônus ali Eu peguei o bônus Sander BR Obrigado pelo follow Pelo sub Cara Quatro meses juntos aí Muito obrigado mesmo Pelo fortalecimento É fada Mas na partida anterior A gente deu azar Porque vieram cinco E aí Ficou em escassez Vai Fabio Você Tá Tô comprando duas Vai Eu vou comprar três cartas Maluco aí Pode baixar a canastra A parada Pode baixar a canastra Pode Caralho Vai Fazer Bater Vou bater Vou bater Caralho Tem limite de carta na mão? Não 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 O McFroze botou no chat Castles of Burgund Mastic to rise É por aí É verdade É verdade Uma boa definição Quem tá jogando? É o Nunes? É o Nunes Não É o Fabrício Eu já peguei Eu peguei duas cartas Comprei duas cartas Vai lá Foi mal Então ó Tá perdoado Tá perdoado Ó Fechei aqui Beleza Eu ganho Uma árvore Tá E um pontinho E um pontinho Porque eu fechei Uma área de um Isso aí Muito bem Vocês já estão com dois Aqui mesmo? Ah Vocês botaram Depósito né Ah é Eu botei depósito Vai lá Vai lá Edu Eu vou comprar aqui Um Verdinho Verdinho Claro E caralho Foi mal Foi mal Foi mal Descartezinho Descartezinho Foi mal E Opa O vermelhinho aí Opa Olha aí Foi só o Cacá falar Não tem onde colocar Mas Tristeza Tristeza Tá Eu vou Por que não? Eu vou Já vou Já Cacá Já foi né Não Sou eu Sou eu Guarda aí Guarda aí Caraca Isso me lembrou Aí uma galera Que tá tocando Essas músicas por aí Parou de falar de jogo Comprei carta Vai Pode ir Tá Vou comprar Esse laranja aqui Vai lá Da Replanet Com o seu Parabéns Uma boa merda Duas palavras Pra você Parabéns Caraca Vai Vai Edu Eu vou Eu vou Jogar aqui Duas cartas Duas verdinhas Aqui Vou botar A verdinha Claro aqui No meu Tabuleirinho Beleza Eu marco ponto Por isso aqui Não marco? Não Você marca um ponto Pela cultura E não pela Pela cultura Só Eu acho Que eu vou Macacar É o cacar De cultura Sou eu né Porra Eu acho que eu vou Macacar Agora que eu entendi Cara Eu tô com uma carta De cada na mão O chat tá vendo Ah Boa Se vocês não estiverem Me telando Não Cara Aqui é pro player Ficar roubando Os amigos É sacanagem Eu tô com a tela aberta Na outra aba Na outra aba Não tô vendo Aqui é tipo Camilo fala Tutiamite O Leandro Que tá aqui Não faz isso não É Vou comprar Leandro Pires Quem jogou? Quem jogou? Cacá jogou já? Joguei Vou comprar dois Então é Fabrício Porra Agora eu vou conseguir Jogar também Porque também não dá Glória a Deus Glória a Deus Ó Amém Pay attention Vou jogar essas duas Vou botar esse cara aqui Vou comprar uma carta Dessa aqui Ó Opa Mais duas pra minha mão E aí eu vou gastar O meu Paralelepípedo Pra pegar essa vermelha Aqui ó Malandro Malandrinho Poda-se vocês Vocês que lutam Vocês que lutam Aqui é o descarte Das cartas de comércio Vem de pomba de lice Pra cima de miro Vamos lá Sou eu aqui Vamos ver o que eu vou fazer Aqui nessa parada É Eu vou pegar um cinzazinho Aqui não Cinzazinho? É Não Vou pegar esse aqui Debaixo Aqui Gente Por que você tá vendo Isso por mim É Tá replaying Schedular Eita Peraí que eu arrastei a tela Em vez de arrastar O bagulho Aqui Caraca Mais um cinza Some as minas As minas Desaparecem As minas vão embora Tudo Coloquei No azulzinho Ganhei um potinho E aí tem roubo E aí tem roubo E aí eu ganho Um Coringo E aí tem roubo É foda Vai Fabrício Vai Você E aí tem roubo Fabrício Fabrício Vamos aí gente Não Tô te explicando A parada Fica calmo Lembra Que você Não precisa só Você tá com duas Laranjas aqui Você pode Gastar duas De outra cor Pra poder Substituir isso Se não tiver Duas laranjas Botar aqui Beleza Beleza Com laranja Eu ganho Trabalhador Trabalhador Tô botando lá Pra ti já O vermelho É que esse Trabalhador É do Do novo É novo Esse trabalhador é novo Aí é laranja A cor do novo É laranja Trabalhador do novo É laranja É mas é a cor É laranja Ou Ou ele trabalha Para um parlamentar Aí Rio de Janeiro Ele trabalha Mas não recebe Trabalha Mas não recebe Repassa Repassa Uma parte Vamos ver Vamos ver O que eu vou fazer Vou comprar Carta Vou comprar Três cartas Tá Caraca Tem Vai Tá casito Só eu É Edu É Edu É Edu É Edu Eu não tô conseguindo tirar print screen da tela Ó Eu vou jogar Eu vou jogar aqui ó Duas amarelas Duas laranjas Pra colocar Essa cartinha aqui E desistir Isso é desespero É desespero O nome disso é desespero Rogério É Vou botar isso aqui Aí eu compro aqui Uma carta dessa aqui Isso Eita Peraí que eu quase fiz merda aqui Vou abrir aqui Quer que eu abra? Peraí Ah Tá Peraí É take 1 Não Essa você pega direto É Você abre direto É só puxar Ah Show Show É aberto Duas cartas Então você vai pegar 5 Porque você pegou da amarela Hã? Ah não Desculpa 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 Ih Cara É draw 2 Pô Eu peguei dali É draw 2 Não satisfeito em roubar só pra ele Ele quer roubar pro Edu também Quer roubar pros outros Rapaz Gastei 2 amarelo Plantei um coringa amarelo E eu peguei 3 cartas Comprar 2 cartas Beleza Porra Duas horas depois Entrei Passo Ó Tô botando aqui A vermelhinha Vou agregar aqui Espaço desse aqui Eu faço 1 ponto 1 mais 2 3 pontos Esse verde aqui tá onde? Tá aqui no 2 né 1 2 Pode ir Edu Isso aí Eu vou comprar 3 cartas Vou Sacar Cangalha Pera aí Vou comprar esse laranjinha aqui Beleza É Tava bugado mesmo Tava bugado mesmo O que eu botou aqui Merda Vai Tá Sou eu Peguei o verdinho Vai Ah Você tem que abrir Você tem que Colocar um ali Uma leve Aí Aí não dá né Pois é Castelo não dá pra dizer não né Só quando não dá mais mesmo Pra botar Vai Edu Aí é uma merda Quando você abre Ah vou dar o meu replanity Porra rapaz Castelo com os outros Porra Os outros de peito É bunda O Castelo é no que pode entrar sozinho né Sem ser adjacente Não Não ele Não ele tem que entrar adjacente Ele tem que entrar pela arena de adjacente De qualquer jeito É Ele sempre respeita Mas o problema O lance do Castelo É que ele é Praticamente Uma Duas ações né Você coloca ele E já coloca um próximo Sem ter que passar pela Pelo estaleiro Edu Edu tá vivo? Tudo ar Foi mal Voltei É Quando a natureza chama A gente tem que correr mesmo É Fui dar um mijão E foi mal Tá ao vivo aí Sou eu né Cara É você Cara Eu vou comprar Uma amarelinha aqui Amarelinha Tô jogando Servão das duas Com o francês aqui Vê se eu levo Vê se eu levo A Miriam que tá viciada Nisso aí Servão das duas Lá do BGR Nossa Muito bom Muito bom Tem expansão lá? Tem Inclusive a nova Tem agora A nova Inclusive a nova Eu vou comprar cá A gente joga direto lá O Carcassone Com a expansão Do dragão Nunca joguei A expansão do dragão Eu tenho física É bem legal É bem maneirinha Porque você Tem uns tiles Novos Nunes Que é o vulcão Que é onde o dragão Aparece E tem uns tiles Que tem um dragãozinho desenhado Quando o tile Que tem um dragãozinho desenhado Sai Quando você bota ali Você pode fazer o dragão andar E por onde ele anda Ele vai comendo os tiles Os tiles não Os meeples que estão ali Entendi É A caixinha é a princesa e o dragão Então tem um da princesa É e tem o tilezinho da princesa A princesa é assim É Quando você vai colocar o meeple Você pode não botar o meeple E botar a princesa do lado De algum meeple teu A princesa protege o meeple De ser pego De o dragão pegar o meeple Isso aqui é quem agora hein Agora é o Fabrício Ah não sabia que já tinha ido Foi mal Eu comprei cartas só Tá É Dois verdinhas Show Você ganhou um ponto E essa aqui É a de feno De trigo? É É a mesma coisa Tá Beleza Vai lá Sou eu A carta aqui solta É que o Tá bom Vamos lá Vamos lá Ó Um Dois Pá E aí eu ganho Um pontinho por isso E aí eu vou pegar Essa aqui ó E botar aqui Eu ganho mais Três pontinhos Um Dois Três E uma cartinha dessa aqui ó Dois pontinhos vermelhos Só vai Ah eu tenho que dar replante Espera aí Dois Opa Tava no mudo aqui Vou comprar carta Comprar três cartas Aqui É que merda Vermelhinho Vou plantar Aqui Ganho um pontinho Me dá direito a um bônus Vou pegar de bônus Vou pegar de bônus Trabalhador Vamos tentar uma estratégia diferente Pode ir Pode ir Tá Um cinza Dois cinzas Um branco Dois brancos Pra botar esse laranja aqui ó Fechei dois laranjas Ah peraí Você fechou E foi Ah tá Beleza Você ganha três pontos Isso é o verde né Fabio É Um Dois Três E um trabalhador Pega aqui ó Eu tô esquecendo que eu tô com um trabalhador também Podia fazer outros Mas enfim Vambora Sou eu Tu pode inclusive gastar dois trabalhadores pra botar um tilezinho Uhum Vou pegar esse cara aqui Ó Cinco Ui aí sai todos os cinzas São todos os cinzas E entra Tá boa Ficou bom hein Pena que eu tenho um tile ali pra colocar Eu vou fazer uma jogada de desespero aqui ó Jogar dois azuis E dois verdes aqui É Eu fui o primeiro a fazer dois laranjas né Tem algum Não não Fazer todos os laranjas Tem que fazer todos os laranjas pra ganhar lá Tá Aí eu botei dois O amarelo eu ganho três cartas né Isso O amarelo dá Isso aí Olha aí Posso ir? Pode ir Então eu vou Se eu posso eu vou Pegar um tilezinho Não Eu ia colocar do lado Vai Pode ir Acho que o Nunes está com um tilezinho só ali Vai Sou eu? Uhum Ponto ação Agora só ainda tem o Edu Edu joga e aí a gente faz o round de pontuação Beleza É Vamos lá Eu vou Não tem jeito Eu vou pegar aqui um Laranjinha E é isso Eu sou o verde aí Vamos lá O seu verde está deitado aí Bom Eu estou com oito pontos Então oito e dois Dez Edu vem aqui Fabrício está aqui Cacá consegue Beleza Segue o jogo Vai Cacazinho Então vamos lá Aí tu não bota mais nada da primeira A partir da segunda agora Não, não A gente continua colocando A gente que não zerou A gente continua colocando na primeira É Segue o jogo E quando acabar a minha primeira Vai pontuar de novo não, né? Não 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 Beleza Eu comprei duas cartas Vai Segue o baile Um vermelho Meu carinha Vermelho aqui Eu vou pegar Mais uma carta Vai Sou eu Vou comprar três cartas Edu Vou colocar o laranja aqui Joguei um laranja E vou jogar aqui Dois Dois desse aqui Para completar Laranjinha aqui Deu laranjinha Eu ganho um trabalhador Tem esse aqui perdido Pega aí Cadê 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 E Nunes vai pontuar aí Vamos lá Nunes não Geral 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 Fecha no Edu Ah, eu jogo agora, né? Aí geral pontua Tá certo Isso E aí Eu vou pegar um cinza aqui Repõe aí Beleza Então vamos lá Eu tenho mais 24 pontos Vou botar aqui Pro lado Eu tô no 29 Eu tenho mais 15 O Fabrício Peraí O Fabrício tem 23 Vai por vez Edu É Eu vou por 20 3 com 6 29 também Tá que pariu Não adianta falar não Foi mal Não, eu tava com 16 É verdade Eu vou por mais Eu tô com 20 Vou pra 30 Vai pra 30 Beleza Tá apertada Tá apertada a pontuação Estamos de volta A vantagem que eu fiz no começo Então vai É você Vamos lá Eu vou Pararatipo Pararatipo Aqui Vou plantar esse aqui Pagando Uma carroça Que susto que eu levei agora Achei que eu tinha feito nada Dois mármores E aí Eu ganho Uma cartão Esse daqui Que me dá Uma carta E um ponto vermelho Opa Olha Show de bola Pô Fabrício Falou que ia fazer Macaquinha E ainda Ganho Eu fechei E eu ganhei mais um ponto O que você fechou As estradas As estradas Eu fui o segundo Das estradas E ganhei mais um ponto Tá bom Ganhei dois pontos Você já marcou ou não? Não Ganhei dois pontos no total Do verde Vai Fábio Tá, vamos lá Vamos lá É, tá valendo Ou não tá valendo Tá Dois cinzazinhos aqui Boto-lhe uma Paradinha aqui Pego-lhe uma armureta Segue lá pelota Ah, mais um ponto, né Aqui, né No verde O Kaká só tem um Um talhozinho Pra botar Acho que É Só Vai Edu Vamos lá Eu vou Gastar aqui Dois azuis Ô Nunes Eu posso botar O Usar O disquinho azul Pra botar no azul, né Pode Esse Ganhou outro disquinho azul Ganhou o disquinho azul E completei aqui Todos os azuis Ganhei mais um ponto Não, não ganhou não, cara Já acabou faz tempo Não, eu ganhei um ponto Por causa do lugar aqui Ah, tá Beleza É isso que eu tô falando Pronto Já pegaram Deu a entender Que eu não tô Não, não Foi mal Foi mal Ó, esse ponto aqui Também não tá mais aqui não Esse ponto aqui já morreu Vermelho? É Eu e o Fabrício já completamos O amarelo também Se tiver de bobeira aí Tira o amarelo Sou eu, Fabrício? Não, sou eu Ah, não Não, eu não fiz nada aí Ah, então é Kaká Ó Então eu vou plantar um verdinho Pagando um trabalhador Duas cartas E aí eu ganho Quatro pontos Quatro pontos Caralho, mané Eu tava pegando meus pontos, porra Pô, eu tô fazendo pra você E você tá reclamando ainda Vai, Fabrício Tá, eu vim pra cá Gastei a paradinha Vou fazer ele Dois amarelo Sando pagos E eu boto ele aqui Mais um ponto Por colocar Três cartas de mônus Um Dois Três Viagra Mármore Mármore Tô pegando Beleza E duas cartas Duas cartas Boa Ó Ó Eu vou gastar meus dois trabalhadores aqui Pra botar esse cara aqui Alguém não deu replante aqui, hein Fui eu Não fui eu não Ah, fui eu, fui eu Fui do meu avesso Ó É E aí eu ganho dois trabalhadores Eu faço um Eu vou Eu vou comprar carta, Nunes Tá Vai, Cacá Então O Cacá Estartou o final Vai chegar até eu Aí acaba É isso aí Isso aí Gostei dele com quatro pessoas, hein, cara É, roda bemzão Vai ficar bem zaço, né Né Eu joguei só com o Nunes Eu e o Nunes Fica legal pra duas pessoas Tá Sou eu, né Vai, Fabrício O Mármore dá pra um de vitória no final do jogo, não, né Dá Mármore, Tile E E Trabalhador Beleza Cada três cartas Eu vou fazer isso aqui, ó Eu vou Pagar Quatro Com dois iguais Pra botar esse Botar o Viagra aqui E pegar três Cartas bonas Eu posso ver o resultado pra ativar a parada? Não, né Porra, Fabrício Tá cagado mesmo, hein Um ponto no verde, dois pontos no vermelho Aqui é um ponto da parada, mas um ponto da alocação Tá bom E dois pontos no vermelho Já andei, já andei, já andei, já andei, já andei Calma aí E duas cartas Isso aí Tá, agora eu vou ver se eu vou gastar o outro ou não Mas se bem que não tem mais o que fazer aí mesmo pra jogar, né É, não Aí tu vai gastar, tô louco Vai lá Valeu, valeu, valeu Eu vou botar aqui Vai, Edu Tua última jogada Vamos lá Ah, e eu fechei aquele cor de brilho quando foge Fechei o que, Fabrício? Fechei o cinzinha Cinzinha não Esse aqui já foi fechado? Já, já Estrada, já, já Dois verdes e dois laranjas Pra botar um Um verde escuro aqui Aí eu ganho um ponto E ganho uma cartinha Aí aqui Aí aqui eu posso agora botar mais uma parada aqui, né Por quê? Porque eu botei o verde escuro, pô Você botou... Ah, você botou o castelo? Sim, o castelo Ah, foi mal É, tu pega um direto daí e bota pra lá Aí eu vou pegar direto é outro castelo Cara, não faz isso não Pega o amarelo O amarelo tu vai ganhar mais pontos, pô Ah, é o amarelo tu vai fazer três É verdade, eu vou fazer três É, não vi Ainda vai ganhar três cartas Que vale mais um ponto Desculpa aí, hein Boa, vale Carta vale pontos no final É, três cartas vale pontos Ah, pode crer Então tu fez três pontos Pega, pega três cartas Para, 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 para Para Vamos lá, volta aqui Se ele faz isso Ele tem direito a fazer outra Aí ele faz isso Ah, é verdade, verdade Melhor ainda Porra, ouve o nome não, caralho Melhor ainda É isso então, pô Porra, não ouve o nome não, pô O ticôntico furado, mané Eu tava no mudo Que eu tava pedindo pro Arthur fazer um negócio aqui Vamos lá, um ponto aqui Não, porque ele tava indo nessa Eu esqueci três Mais quatro pontos É certo Quatro pontos Já andei três Mais um, quatro Boa, Cacá Melhor ainda Então vamos lá Eu tenho mais quatro pontos Das coisas Calma aí, não, não Calma, primeiro é round, cara Calma aí, calma aí Ah, é, os pontos finais Então, 27 mais Mais 21 Dá 48, não é isso? Isso 48 Fabrício tem 32 Mais 37 37 69 69 69 69 Eu tenho 38 38 Mais 30 68 É aqui? É aqui, né? E você tem Você só tava botando errado Calma, calma, calma É esse Vai Eu tenho 40 Mais 30 70 Isso aí Bom, gente Agora a gente conta as paradinhas Eu tenho mais quatro pontos Mais quatro Mais quatro Isso Um, dois, três, quatro Você não tem carta na mão não, Cacá? Eu? Não Eu tenho duas Não adianta Ah, então não adianta Mas aí ando no verde ou ando no vermelho? Não, ando aqui É aqui, no vermelho direto Ando mais quatro Um, dois, três, quatro Isso Eu tenho Não, vamos na ordem Tá, vai na ordem Eu tenho um mármore Um mármore tem mais três pontos Porque você tem seis cartas Então são duas das cartas Três cartas Três pontos, então Nunes tem um ponto de carta E mais dois dos Mais três na mão Não, mais três Quatro pontos Um, dois, três, quatro E o Edu tem dois pontos de carta De carta Mais um Mais um Do 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 Mais três pontos É, ficou justão Ficou justão Se eu tivesse deixado mais uma rodada Eu acho Acho que o Nunes ganhava Provável Eu fiz 51 Fabrício fez quanto? Fabrício e Nunes fizeram 72 E eu fiz 74 Apertadão, né? Eu achei bem maneiro, bro Maneiro, né, Fabrício? Ele é gostoso pra caralho, meu irmão Excelente Excelente